O recorde negativo de desemprego de 21 estados brasileiros foi divulgado pelo IBGE hoje. No Ceará, a taxa foi de 13,2%, índice abaixo da média nacional. Isso representa 549 mil pessoas desempregadas em 2020, o pior índice dos últimos oito anos. Só nos meses de outubro, novembro e dezembro, houve um acréscimo de 126 mil pessoas fora do mercado de trabalho em relação ao mesmo período de 2019. Os números mostram ainda que menos da metade da população cearense em idade de trabalho encerraram 2020 com alguma ocupação. Os especialistas acreditam que isto é mais um reflexo do que a pandemia de covid-19 causou nas atividades econômicas e geração de emprego.